Música Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos efetuaram a prisão temporária de 13 envolvidos em roubos de veículos no Distrito Federal. Após três meses de investigação, a operação denominada São José identificou os integrantes da quadrilha. Conforme a polícia, um grupo estruturado, organizado e dividido em dois núcleos, um em Ceilândia e outro em Planaltina. O que nós apuramos é isso, é que eles faziam essa prática de crimes aqui no Distrito Federal, principalmente na área de Itaguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Plano Piloto. Eles abordavam essas vítimas com violência, ou seja, com grave ameaça. E após a subtração desses veículos, eles faziam todo esse processo de adulteração do veículo e encaminhavam para o Paraguai. Então era uma quadrilha que agia em todo o Distrito Federal. Eles saíam geralmente no comboio de quatro a cinco veículos. Esses veículos eram encaminhados para o Paraguai e lá era trocado efetivamente por droga ou arma de fogo. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas com o grupo, até mesmo no Paraguai, onde os veículos eram negociados. O que nós levantamos é que cada veículo valia entre dois mil a cinco mil reais, dependendo da questão de potência, qualidade do veículo e outras características. Na operação, os policiais apreenderam doze veículos que estavam em poder dos integrantes da quadrilha, que agia no DF há pelo menos seis meses. É uma quadrilha que nós prendemos. A filosofia aqui da delegacia é o quê? É você prender tanta pessoa que pratica o roubo ou furto, quanto tentar pegar o receptador na ponta. Dessa vez não deu para pegar o receptador na ponta, porque ele é morador, ele é cidadão paraguaio e reside no Paraguai. Entretanto, toda prisão, no primeiro momento, demanda uma diminuição de crime. Mas a nossa preocupação é o quê? É estar tirando esse pessoal da rua. A Operação São José ainda identificou e apreendeu um adolescente de 17 anos, envolvido com o bando. De acordo com a polícia, todos tinham passagens anteriores, entre elas por homicídio, roubo, furto, porte de arma de fogo e estelionato.